Aos pés da Serra do Estrondo, o berimbau convida a pensar diferente. É no compasso, na ginga da capoeira, que esses meninos e meninas aprendem o sentido da palavra compromisso. Aluno de capoeira meu só fica se ele tiver boas notas. Por isso, o mesaque não falta aula e logo depois atravessa a cidade para juntar-se a roda com os amigos. Prevalece a minha cultura, entendeu? Sou brasileiro, sou tocantinense e a gente tem que preservar toda a cultura de todas as pessoas. A Xixá é o menor município do Tocantins. Nasceu na região de transição entre a Amazônia e o Cerrado. Temos problema de drogas, temos problema de álcool e é uma das funções nossas aqui é procurar trabalhar essas crianças. O Criança Esperança tem nos ajudado muito. Essa é a única biblioteca da cidade. Funciona aqui, na Associação São Francisco de Assis, fundada por moradores há mais de 30 anos. Na roda de leitura, cada um tem sua vez. Hoje é aniversário de Rabicó e ele está muito contente. Quando você está lendo um livro, o que você pensa? Eu penso que eu estou no Mundo da Lua. Por que, Rebeca? Que acho que tem muitas coisas legais, interessantes.